Em governo do Vladares, a polícia civil impediu a conclusão de um golpe contra um homem na cidade. A vítima chegou a acreditar na promessa de ir para os Estados Unidos. E os policiais prenderam a mulher como suspeita no dia do aniversário. Foi no dia do aniversário dela que ela foi presa? Eita, nós, hein? Ah, quem é aqui presente? Mas quem manda envolver com esses negócios? A delegada Juliana Fiusa participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui. A conduzida já é conhecida no meio policial por aplicar esses golpes de levar as pessoas para os Estados Unidos. Ela já foi presa aqui pela delegacia de falsificações e nesse momento ela continuava e estava aplicando um novo golpe. Esse sonho de ir embora para os Estados Unidos, ele realmente é algo que tem acontecido muito. A gente tem recebido diversas ocorrências de pessoas vítimas desses golpistas. A polícia civil alerta a população que tomem cuidado com esse jeito fácil, porque a maneira correta de se ir embora do país é tirando o passaporte logo após um visto de entrada no país em que ela deseja estar. E não simplesmente ser levada de qualquer maneira por esses golpistas.